Queria, mas não conseguia, porque o adversário estava bem mais esperto. O São Raimundo jogou uma semifinal. O Paysandu parecia que estava jogando a terceira rodada do Parazão. O Paysandu escapou de uma vergonha, mas não de um fiasco. O Bicolor empatou em 2x2 lá em Manaus com o São Raimundo pela semifinal da Copa Verde. Foi o jogo de ida. Só que o gol saiu no último lance praticamente. Gol de empate foi do Patrick Bray. Mas quem viu o jogo sabe que o Paysandu escapou de fato de uma derrota. O São Raimundo, quando teve pernas, foi bem melhor do que o Papão. E aqui a gente vai falar dos principais destaques desse empate preocupante para o Bicolor. Não dá para negar que o jogo foi emocionante. Afinal de contas, o São Raimundo chegou ali com uma expectativa baixa. E o Paysandu chegou com uma expectativa alta. Lá na Arena da Amazônia, muita gente foi no estádio e viu o primeiro golaço do Negueba. No primeiro tempo, o Negueba bailou para cima dos zagueiros do Paysandu. Nailor falhou feio nesse lance. O Negueba foi lá, meteu um golaço. Um gol muito importante para o São Raimundo. O Negueba que já tem dois gols nessa Copa Verde. E ele, no geral, tem muitos gols pelo São Raimundo. O Paysandu só foi empatar no segundo tempo. O Robinho fez um golaço também. Um ótimo passe do Gabriel Davis. Um lançamentaço do meio campista do Paysandu. Para quem acompanha aqui o Toró, lembra até de eu perguntando, me perguntando, o que o Gabriel Davis fazia de bom. E nesse jogo ele mostrou que esse lançamento longo dele pode ser algo útil. Só que durou pouco também. Depois ele jogou até mais na frente. O Paysandu foi mudando de formação e tudo mais. Quando parecia que o jogo ia ficar morno, aquele 1x1. Estava com um ritmo já com 30 minutos do segundo tempo. Estava com um ritmo já de, como é que a gente pode falar, parecia que ninguém queria mais jogar. São Raimundo foi lá. Numa boa jogada do Thiago Spice, aproveitando a bola parada. Jogou para a área. O Ian, que agora é o artilheiro da Copa Verde, com três gols. Botou o São Raimundo na frente. E aí foi um desespero total do Paysandu. Tentou, muitas coisas. O Ricardinho já estava jogando, voltando a jogar pelo Paysandu. E aí fez algumas jogadas interessantes. Tinha a expectativa da bola parada forte. Mas no final das contas, o empate do Paysandu só saiu, esse sim, quase que no último lance. Uma ótima jogada do Robinho de novo. Cruzamento e um gol esquisito do Patrick Bray. Na primeira impressão, achei que ele tinha errado a cabeçada. E tinha afeito de ombro. Mas, ao que parece, pela movimentação, ele fez de propósito. E aí, volta aquele início do vídeo. O Paysandu escapou de uma vergonha. Mas não de um fiasco. Porque o futebol apresentado pelo Papão foi muito ruim. O Thiago Coelho, não vou dizer que foi culpado nos gols. Mas ele estava ali com uma dificuldade séria em sair para o jogo de novo. Ele que, de vez em quando, oscila muito nesse quesito. Os laterais. Patrick Bray faz o gol heróico do Paysandu. Podemos dizer assim. Mas foi muito mal durante o jogo. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. E o Thiago Enes, cara. Se a gente for pegar esse recorte curto do Thiago Enes pelo Paysandu. Não faz sentido nenhum o Paysandu ficar com o Thiago Enes para a Série C. Porque, nessa Copa Verde, o futebol apresentado pelo Thiago Enes é muito ruim. É muito ruim mesmo. Tomou baile do São Raimundo no primeiro tempo. Não agrega quase que nada ofensivamente. Não agregou quase que nada ofensivamente nesses jogos que ele teve. Então, preocupante a situação do Thiago Enes. A zaga do Paysandu insegura. J.Nilson ainda saiu lesionado. E aí entrou o Lucas. Que, para mim, falha no segundo gol do São Raimundo. Mikael. Quase que inoperante com bola. Esperava bem mais do Mikael. Parece que ele está meio receoso em arriscar mais. Parece que está muito, sabe? Inseguro em sair para o jogo. E depois ele jogou até de lateral direito. Quando o Paysandu tira o Thiago Enes. Coloca o Gabriel Davis. Joga o Mikael para a lateral. Porque, nesse jogo, mais uma vez. Teve falta de peça. Só teve um lateral para cada lado. O José Aldo foi mal também. Mas não dá para criticar tanto ele assim. Porque lá atrás a bola não passava. João Vieira, péssimo nesse jogo também. Marlon apareceu pouco. Fez coisas interessantes. Mas não conseguiu ser decisivo. Assim como o José Aldo. Eu esperava mais dele. Mas eu acho que os dois também foram prejudicados pelo time. O Danley. Eu achei até que o Danley estava fazendo um jogo interessante. Quando a bola chegava nele. Mas a bola chegou muito pouco. E o único que se destaca mesmo. Não só por ter participado dos dois gols. Mas porque estava acertando mais do que errando. Foi o Robinho. O Robinho jogou muito bem. Estava sofrendo dos problemas ali. De jogar pelo lado do Thiago Enes. Mas no segundo tempo. As melhores coisas do Paysandu saíram ali do lado do Robinho. E aí entraram. Gabriel Davis que participa do gol. Mas depois ele vai deslocado mais para frente. E aí some. O Dioguinho. Entra também. Faz alguma coisa aqui. Alguma coisa ali. Mas achei ele mais participativo na defesa. Do que alguma outra coisa. E como a gente falou. Entrou o Ricardinho. Que fez boas coisas. Mas muito pouco. Não dá para a gente falar assim. Mas qualidade ele sempre teve. O Lucas. Que entrou no lugar do Genilso. E aí quase não pegou na bola. E eu acho que ainda ficou marca negativa. Dele nesse jogo. E entrou o Jean Henrique também. Parecia até que o Paysandu estava com um certo receio. E precisava ter uma peça ali fechando no meio de campo. Nesse jogo. Mas o Jean Henrique. Não gostei da atuação dele. Achei que ele estava. Parece que ele está sempre sem ritmo. Todas as vezes que ele entrou. Pelo Paysandu. Ele parecia que estava sem ritmo de jogo. E aí é algo preocupante para um jogador. Que deveria estar pronto para ser utilizado. Porque ele parecia de uma intensidade abaixo. E essa. Acho que é a palavra para esse jogo. A intensidade do Paysandu. Parecia que o Paysandu tinha entrado para treinar. E foi engolido. Foi engolido fisicamente pelo São Raimundo. Até o São Raimundo cansar. Porque também não é um time com preparo físico excelente. No primeiro tempo. Quase todos os desarmes do São Raimundo. Estavam encaixando. As disputas físicas. Estavam encaixando. E o Paysandu sentiu muita dificuldade. Nessa questão da intensidade. Intensidade. O torcedor muitas vezes chama de raça. Parecia que o time estava sem vontade. Parecia que não queria. Queria. Mas não conseguia. Porque o adversário estava bem mais esperto. O São Raimundo jogou uma semifinal. O Paysandu parecia que estava jogando a terceira rodada do Parazão. Mas é tiro curto. Era uma semifinal. O São Raimundo me parece que foi muito na questão da motivação. Tinha muita gente no estádio. Se a gente for pegar o tamanho desse momento da Copa Verde. Tudo bagunçado. Feito em cima da hora. Defensivamente o São Raimundo foi bem. Eu acho que enquanto aguentou conseguiu ele fazer boas coisas. Mas quando apareceram os espaços. Apareceram os espaços de maneira assustadora. Tanto que na Curuzu se o time apresentar esse espaço. Eu acho que o Paysandu consegue fazer mais gols. Destaques do São Raimundo. Claro. O Negeba. Na live pré-jogo. A gente fez ali uma hora e pouco. É quase. Toda vez que a gente for falar do São Raimundo. Citava o Negeba. Porque o Negeba é um cara muito bom para uma Copa Verde. O Negeba tem muito talento para uma Copa Verde. Mas tem um problema físico. Me parece que ele cansa muito rápido. Talvez até por isso ele ainda não explodiu tanto. Porque talento ele tem. Velocidade ele tem. E principalmente ele consegue fazer gols. Ele tem técnica para fazer gols. Não é só aquele ponta que corre, corre, corre e não faz nada. Ele tem a qualidade técnica para fazer gols. Quadrado também foi bem. Esses dois atuando pelos lados. E o Ítalo também. Esse trio ofensivo do São Raimundo. Que foi uma espécie de 3-4-3. 5-4-1. Com esses dois pontas. E um cara centralizado. E aí às vezes era o Ítalo centralizado. Às vezes era o Negeba. Às vezes era o Quadrado. Ele trocava o Quadrado e o Ítalo pelas pontas. Então teve muita mobilidade. E foi essa mobilidade do São Raimundo que ele conseguiu usar muito bem para achar espaços na defesa do Paysandu. Eu particularmente esperava que o Paysandu fosse ganhar, mas tomando gol. Só que em nenhum momento dessa partida parecia que o Paysandu ia ganhar. Se tivesse que ter um vencedor, se o futebol fosse teoricamente justo, porque eu não acredito nisso. Usando aquele clichê. Ah, se tivesse que ter um vencedor, era o São Raimundo. Porque o São Raimundo foi melhor que o Paysandu. Aproveitou bem as oportunidades. Teve um volume muito grande. Mas aí não conseguiu segurar essa vitória. Empate preocupante para o Paysandu. E agora vai para Curuso sem vantagem. E querendo ou não, num jogo teoricamente tenso. Porque esse time ainda sofre muito com a pressão de não ter conseguido o acesso na Série C. Então é isso galera. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever no canal. Clica no sino também. Próximo jogo é sábado, 6h30. Provavelmente ali na hora do almoço a gente vai fazer a live pré-jogo. Então já vai clicando no sininho aí para receber notificação. É isso galera. Valeu e até a próxima.